E aí pessoal, aqui com a CG 2003 a gente tá dando o trato na jeguinha aqui, isso aqui é verniz estamos deixando ela parecida com a um pouco mais nova que a gente vai passar pra vender então o segredo que a gente sempre faz aqui no KM aqui, oficina é pegar a motinha velha, compra baratinha, compra no precinho aí amigo preço de flau compra um monte de spray aqui, que marca aqui amigo tec bond, tec bond, verniz, aí a gente compra os prateados aí pra deixar a bicha no grau, aqui ó, o motorzinho já tá lixado pronto pra receber a tinta cromada dar aquele talento nela e passar na velha, porque a demora é pouca e a procura é muita, o pessoal tá procurando as motinhas aí tá aqui ó, CG 2003, o brother tá passando ali um vernizão dando o grau e é assim que a gente faz, certo? porque aí você quer vender o negócio, já vem negócio arrumado ganha um troco em cima, né, recupera o dinheiro que foi pago já tira uma notazinha pra gastar com picolé depois aí ó, de boa serviço ali ó, primeiro, primeiro então isso aí, esse é o segredo, nordestino faz assim dá um talento aqui ó, dá um talento ali e vai ficar o ouro o ouro